Fala, galera que fez o concurso da AGU hoje, dia 27 de janeiro de 2019. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de informática do Estratégia Concursos. E estou vindo em primeira mão colocar para vocês o gabarito extraoficial. Vamos corrigir as questões da prova de administrador. Cinco questõezinhas de informática. Vamos lá? Primeira questão. Murilo é um estagiário em uma empresa, em uma indústria multinacional, e diariamente atualiza uma planilha com os preços de alguns produtos, baseado na cotação do dólar. A planilha com que Murilo trabalha foi digitada no editor de planilhas Microsoft Excel 2016. Considerando que o valor da cotação do dólar é atualizado na célula A2, identifique a alternativa que representa a fórmula que Murilo digitou nas células G4. De forma que ao copiar até a célula G8, arrastando para baixo, utilizando a alça de preenchimento, os valores das demais células sejam calculados corretamente. Então, galera. Vamos lá. Essa planilha, para quem fez o curso, é idêntica à nossa tabela da Moamba. É muito próxima ao que a gente viu na tabela do Moambeiro. Vamos observar aí. Cotação do dólar. Aí ele coloca o valor. E a gente tem uma coluna com os valores totais em dólares, e a gente quer calcular o valor total em reais. Então, o que a gente vai ter que fazer? Sinal de igual. O valor do dólar tem que ficar fixado. Por quê? Embora eu vou fazer uma referência a esse valor e vou congelar ele, para que quando eu copiar para baixo, o valor do dólar continuar sendo referenciado de maneira correta. Ou seja, o dólar tem que estar congelado. Então, eu vou colocar A cifrão 2. Notem que, como eu estou copiando para baixo, só é necessário congelar o 2. É facultativo congelar o A, porque o A seria necessário se eu estivesse copiando para os lados. Mas, eu estou arrastando para baixo, então é necessário congelar o 2. vezes, eu tenho que fazer referência agora ao quê? Ao valor em dólares, que é F4. Só que esse F4 não pode estar congelado. Por quê? Quando eu copiar para baixo, vai ter que ser A2 vezes F5, A2 vezes F6, A2 vezes F7. Notem que eu estou primeiro calculando, raciocinando, sem pensar nas respostas. Quando a gente vai para as alternativas, vocês vão observar que está F4 vezes A2. Pessoal, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, A2 vezes F4, F4 vezes A2 é a mesma coisa. Todas as alternativas aparecem aí com F4 vezes A2. Beleza. Só que, o que é relevante? O 2 tem que estar congelado. O F4 não pode estar congelado. Então, as alternativas que congelaram o F4, eu já vou descartar. O F4 não pode estar congelado. O F4 não pode estar congelado. E o A2 tem que ter o cifrão 2. Tem que ter o cifrão 2. Então, aqui eu tenho A2, mas não tenho cifrão. Aqui eu tenho A2, mas não tenho cifrão. Gabaritozinho, letra A corretamente. Notem que na letra A, o examinador também congelou a letra A. Fazendo com que essa referência se tornasse uma referência absoluta. Eu tenho uma referência absoluta que é A2 multiplicado por F4, que é uma referência relativa. Então, quando eu copiar para baixo, isso vai ficar como? A2, o dólar não vai mudar, vezes F5. E aí vai calcular corretamente cada uma das linhas. Então, gabarito da primeira questão, letra A. Muito parecida, senão idêntica, à que a gente trabalhou nas aulas, no curso de planilhas eletrônicas, em referências, na nossa tabelinha de Moambas. Beleza? Então, essa foi uma questão bem tranquila. Questão número 17. Melissa, auxiliar administrativo em uma fábrica de peças automotivas, criou duas planilhas em um mesmo arquivo no editor de texto Microsoft Excel 2016. A primeira planilha, identificada como triênio, representa a quantidade de peças produzidas a cada mês durante os anos 2016, 2017 e 2018. Na segunda planilha, identificada como ano, Melissa montou uma estrutura para localizar o total de peças produzidas em 2018, a partir do mês digitado. A cenária alternativa aqui, represente a fórmula correta, digitada na célula B3, da planilha ano. De forma que, quando o mês for digitado na célula A3, mostre o total das peças produzidas naquele mês do ano de 2018. Galera, Agora, essa é uma questão que traz a função PROC V. Função PROC V, a gente abordou na revisão, na reta final, no intensivo para a AGU, nas maratonas para a AGU, enfim. Como é que é a sintaxe da função PROC V? Igual, PROC V, abre parênteses, valor procurado, ponto e vírgula, matriz, ponto e vírgula, índice da coluna, índice da coluna. Então, esses são os valores necessários que eu tenho que colocar como argumentos da função PROC V. O que é PROC V? Procura vertical. Qual o objetivo? Ela vai digitar fevereiro na planilha ano, e ele tem que buscar nessa planilha fevereiro e retornar o quê? A quantidade de peças de 2018. Então, é uma função de procura. Procura, procura vertical. Se eu sei que a procura é vertical, que eu estou procurando em colunas, eu já vou descartar algumas alternativas. O que tem PROC H já vai ser descartado. PROC H seria procura horizontal, e aqui é procura vertical. Qual vai ser o valor procurado? O valor procurado, eu estou digitando, na própria planilha ano. Então, o valor procurado vai ser a célula A3. Então, vai ficar PROC V, a parêntese A3. Aonde que eu vou procurar isso? Na outra planilha. Então, eu tenho que colocar o nome da outra planilha, triênio, e sempre que eu fizer referência à outra planilha, eu tenho que botar a exclamação. Qual vai ser a matriz que eu vou estar procurando, pesquisando? Vai ser de A2 até D13. Então, de A2 até 2 pontos, D13. E qual vai ser o índice da coluna que eu vou estar buscando? Índice 1, 2, 3, 4. Índice 4. Por quê? Porque a primeira coluna são os meses, a segunda é 2016, a terceira é 2017, então é a quarta coluna, índice 4. E no final, eu posso trabalhar com correspondência exata ou correspondência aproximada. Nesse caso, como eu tenho o valor fevereiro, poderia ser 0 ou 1. 0 correspondência exata, fica mais preciso. Então, indo para a correção, para marcar a alternativa. Observem aí. Proc V, ano, exclamação, A3, não. Ano, exclamação, A3, não. Ano, exclamação, A3, não. Triênio, exclamação, A3, não. A3 está na própria planilha, então não precisa ser referenciado. Aonde que eu vou procurar A3? Na planilha triênio, de A2 até D13. E vou retornar o índice da coluna 4. Correspondência exata. Então, gabarito é o quê? Letra? É. Ok? Ah, é uma questão difícil. Sim, é difícil e previsível. Então, nas aulas de revisão, de intensivo da reta final e tudo, a gente observou algumas questões da banca cobrando o Proc V, Proc H, e abordamos isso na revisão. Então, eu espero, espero, que esse assunto tenha sido tranquilo, que vocês tenham obtido êxito. Questão número 18. A Lara trabalha na área de cobrança de uma loja de departamentos. Em determinada ocasião, precisou enviar para cerca de mil clientes inadimplentes uma carta com um texto padrão. Em sua modificação, apenas o nome do cliente e a data do comparecimento na loja para negociação da dívida. Ou seja, ela está querendo fazer uma mala direta. Então, qual vai ser o caminho no Word 2016? Em qualquer versão, né? Essas questões, elas estão abordando assuntos que são transversais a todas as versões do Office. O caminho para realizar uma mala direta... Galera, Microsoft Word. O Word 2016 tem nove guias. O nosso Parei Lá Decore. O que é um Parei Lá Decore? Página inicial, arquivo, revisão, exibição, inserir, layout, design, correspondência e referência. A gente estudou cada uma das guias no curso teórico. E a guia correspondências, ela está associada diretamente à mala direta. Então, observem, tabela dinâmica não tinha a ver. Se a pessoa soubesse que isso é uma mala direta, ela já matava que o gabarito é letra D de delta. A única alternativa que cita a mala direta, a mala direta fica na guia correspondências. Então, essa é uma questão relativamente fácil. Gabarito letra D de delta. Ok? Questão número 19. Larissa recebeu em seu smartphone uma mensagem sendo supostamente enviada pelo banco em que possui uma conta corrente idêntica à imagem a seguir. Galera, quando a gente pensa em receber uma mensagem do banco pedindo para clicar no link, para digitar dados, a gente pensa que a mensagem é uma mensagem fraudulenta. Qual é o conceito disso? Conceito de phishing. O que é o phishing? Essas fraudes financeiras, espécie catroxa, né? Ah, teu nome está no Serasa, clique aqui. Se a CPF for cancelado, clique aqui. Você vai ter a conta cancelada, se não digitar os 50 números do seu cartão de segurança do banco. Isso é fraude. Então, a fraude financeira está associada ao quê? A um golpe chamado phishing. Ok? Então, o phishing, gabaritozinho letra B de bravo. E agora, a nossa última questão da prova da AGU. Questão número 20. Fernando é um analista de sistemas em uma indústria do ramo automativo. Sempre que necessário, acessa a rede corporativa da empresa por meio da internet. Então, ele acessa a rede corporativa da empresa por meio da intranet. Por meio da internet, que é uma rede pública. Logo, ele vai ter que realizar uma maneira segura para isso. Vamos ver aqui a leitura. Para realizar algumas atividades emergenciais. De acordo com as políticas de segurança da empresa, somente usuários restritos. Ou seja, é uma rede privada da empresa que está sendo acessada através da internet. Como é que eu faço para acessar uma intranet a partir da internet? Por meio da internet pública. Eu tenho que usar uma conexão privada virtual. Uma VPN. Então, gabarito é o quê? Letra B de bravo. A gente tem o conceito de intranet. E o conceito de extranet. Hoje em dia, 99% do acesso extranet se dá através de quê? VPN. O que é VPN? Um acesso privado virtual. Quando eu utilizo a internet para acessar uma rede privada, eu estou usando uma tecnologia chamada de VPN, que vai estar implicando o uso de criptografia, técnicas de tunelamento para garantir a segurança. Então, gabarito da questão número 20, letra B. Não tem nada a ver com navegação anônima, navegação privativa. Isso só não deixa rastro na máquina, gente. Mas o acesso dele é um acesso que tem que ter o quê? Tráfego seguro. Então, o ideal é que ele use o computador dele, que é um notebook corporativo. Olha lá. Faça uso do 4G dele para não acessar o Wi-Fi, que seria público, que seria mais vulnerável. E usando uma VPN. Perfeita a recomendação da letra B de Bravo. Com isso, a gente acaba a correção das questões da prova da AGU realizadas hoje. Espero que vocês tenham tido muito sucesso. Desejo boa sorte. Qualquer dúvida, eu me coloco à disposição. Os meus contatos são através do Instagram. Meu perfil é prof.renatodacosta. Sigam-me aí nas redes sociais. Podem mandar dúvidas aí diretamente. Podem acompanhar as dicas. Contem comigo, beleza? Tem um canal no YouTube também. Está aí o link de acesso ao canal. E toda semana a gente está produzindo conteúdo no maior portal de concurso público da web, que é o Estratégia Concurso. Um grande abraço para todos. Vamos que vamos!